Existe algo que eu quero compartilhar com você hoje, que foi e tem sido uma das melhores experiências da minha vida, e é a experiência da unidade. Música Oi pessoal, aloha! Eu estou aqui hoje com vocês na Baía de Hanalei, que é uma baía ao norte da ilha de Kauai. Se eu tenho um lugar preferido neste planeta, é este lugar aqui. Porque foi aqui que eu tive uma das minhas mais intensas experiências com o Pai Celestial, com a inteligência cósmica por trás de todas as coisas. Um dia, eu estava andando aqui nessa baía, como quando eu venho para cá, eu costumo andar pela baía toda, durante aproximadamente uma hora. E um dia eu estava andando, e eu simplesmente senti os meus pés tocando areia, e eu comecei a sentir a unidade da areia com os meus pés. E essa unidade foi subindo, então eu continuei andando, e eu senti o vento, a brisa, e senti que minha pele podia estar em unidade com esse vento, com essa brisa. Então eu olhei o verde das árvores e o verde da grama, que às vezes tem ao longo da praia, e eu senti a unidade desse verde com os meus olhos, com o meu olhar. E daí eu olhei para o mar, e senti que eu fazia parte dele. Então, uma mágica tomou conta de mim, porque até aquele momento eu tinha medo de nadar. Eu aprendi a nadar quando era pequena, mas eu me afoguei quando tinha uns 11 anos, quase me afoguei, e fiquei com muito medo de água e do mar. Mas nesse dia, no dia da unidade, esse medo foi embora, e eu era uma com o mar. Então eu entrei no mar, e nadei, e tudo se dissipou nessa grande unidade. Essa foi a minha experiência aqui em Kauai, e desde então esse lugar é mágico para mim, eu chamo esse lugar do paraíso na terra, com essa natureza maravilhosa, exuberante. Mas esse vídeo, além de te contar a minha experiência, é para te convidar, para buscar experimentar essa mesma sensação. Você não precisa vir aqui para a Kauai, para ter essa sensação. Aconteceu que eu estava aqui, foi aqui. Mas você pode ter essa experiência em qualquer lugar onde haja a Mãe Natureza perto de você. Ande com os pés no chão e busque sentir a terra, que fala com você e faz parte do seu corpo, né? Nas escrituras está escrito que tu és pó e ao pó retornarás. Então a gente é essa terra, de qualquer forma. Então caminhe um pouco, buscando sentir essa unidade com a terra. Sinta a brisa e busque sentir que esse ar é o mesmo ar que infla seus pulmões e que mantém, que sustenta a vida em você. Se você estiver num lugar com água, saiba que essa água é a mesma água que sustenta o seu corpo, que é praticamente 70% água. Nós já estamos, nós já somos, unidade com todas as coisas. A questão é fazer a consciência perceber. A consciência sair do turbilhão de pensamentos que não dizem nada. E ir para aquilo que é, para aquilo que é real. Então, esse vídeo é para você, para você se inspirar e perceber aquilo que você já é. A unidade com tudo o que há. E é isso. Se você estiver curtindo o nosso canal, gostando dos vídeos, eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação. Dê um gostei aqui para mim e me conta a sua experiência. Eu deixo aqui um aloha de coração aberto. Lembrando que aloha significa amor. Amor e um beijo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.